Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Nós aprendemos com a vida da igreja Durante o ano Os mistérios de Cristo são celebrados Em nossa liturgia E tudo aquilo que nós celebramos Se torna também a fonte de formação A fonte de conhecimento O aprendizado, o aprofundamento da nossa fé Dentro do ano da igreja, do ano litúrgico Que começou no último primeiro domingo do advento No início desse mês de dezembro Nós temos dois grandes ciclos Que celebram os mistérios de Cristo O ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal O ciclo da Páscoa Coloca em relevo a obra redentora do Filho Ao passo que do Pentecostes Para frente e no tempo comum Aparece muito a ação do Espírito Santo Na vida da igreja Inclusive com a celebração das solenidades As festas e as memórias dos santos Existe um outro ciclo do Natal Que é o ciclo da manifestação do Senhor Precedido por um tempo de preparação Chamado Advento No qual nos encontramos O Advento é o ponto de chegada E o ponto de partida Do tempo da igreja O início do Advento celebra a vinda gloriosa do Senhor E são como que um prolongamento Dos últimos domingos do tempo comum Encerrados com a solenidade de Cristo Rei do Universo O segundo e o terceiro domingos São uma preparação próxima Para a solenidade do Natal do Senhor Comemorando o Cristo que veio O Cristo está vindo agora no presente E esta vinda no presente Constitui um passo, um degrau Na preparação de sua vinda gloriosa Se por um lado o Advento é tempo de preparação Por outro, já é a vinda A chegada do Senhor Terminado o Advento Chegam as festas da manifestação de Jesus O Natal do Senhor A festa da Sagrada Família A oitava de Natal Quando se celebra A grande bênção de Deus à humanidade Em Maria, Mãe de Deus E a solenidade da Epifania Quando o Senhor se manifesta Como Messias A todos os povos E depois A festa do batismo do Senhor Existe uma semelhança Entre o ciclo pascal E o ciclo do Natal Assim como no ciclo da Páscoa A vida que renasce É fecundada Pelo Espírito de Pentecostes Para que dê muito fruto No ciclo do Natal A vida deve manifestar-se Esta vida se manifesta Pela ação do Espírito Santo Evocado no dia do batismo do Senhor É pela ação do Espírito Que pairou sobre ele no Jordão Que Jesus inicia A sua missão Messiânica Portanto A vida nasce Na solenidade do Natal Manifesta-se aos magos E por meio deles A todos os povos E esta manifestação Se realiza Pela ação do Espírito Santo A liturgia dos dias de semana Realçará dois aspectos Da espiritualidade Desse ciclo São proclamados Textos do Evangelho Desde a apresentação Do menino Jesus no templo Até a vocação dos discípulos Os primeiros milagres Inclusive a multiplicação Dos pães E também Ouviremos trechos Das cartas de São João É que Jesus nasce hoje E se manifesta Pela vivência Do mandamento da caridade Assim A única realidade Que é nosso Senhor Jesus Cristo Salvador É conhecida Aprofundada Dela nos aproximamos Cada vez mais E cada ano Somos chamados A viver com maior intensidade Estas realidades E estamos no tempo Do advento Que tem sido objeto De reflexões Nossas Tempo de preparação Para a solenidade Do Natal Do Senhor O tempo do advento Tem duas características Sendo um tempo De preparação Para a solenidade Do Natal Em que se comemora A primeira vinda Do Filho de Deus Entre os homens É também um tempo Em que por meio Desta lembrança Os corações Se voltam Para a expectativa Da segunda vinda De Cristo No fim dos tempos Por este duplo motivo O tempo do advento É um tempo De piedosa E alegre Expectativa É o que vamos aprofundar Até o final Desta semana Porque chegaremos Porque chegaremos A viver o domingo Aprofundando E conhecendo mais A virtude Da esperança Podemos dizer Que o tempo Do advento Toma Do finalzinho Do ano litúrgico Da igreja Esta realidade Da vinda Do Senhor Para aprofundá-la Para valorizá-la E aí Nós teremos Presentes As três vindas Do Senhor A vinda Na história Preparada pelo povo Eleito do Antigo Testamento A vinda No sacramento O mistério Celebrado Para cada geração Que crendo nele Aguarda a sua vinda E a última vinda Na glória Quando ele Entregará ao Pai O reino eterno E universal Estas três vindas De Jesus Estão intimamente Relacionadas Entre si Comemorando A sua vinda Histórica No passado Estamos vivendo A sua vinda No presente E cada vinda Sua no presente Constitui um passo Ou um degrau Na preparação Da sua vinda Definitiva Na glória Futura O Senhor Jesus Vem de vários Modos No tempo Presente Ele Se manifesta Nos irmãos Tudo que fazemos Aos outros É a ele Que fazemos Manifesta-se Na Sagrada Escritura Na vida Da igreja Quando as pessoas Estão reunidas Em seu nome Nas ações Litúrgicas Ele vem Sempre Depende De cada um De nós E de nós Todos Como povo A disposição Para acolhê-lo Podemos sim Dizer que Toda a vida Cristã Constitui um Permanente Advento Do Senhor Contudo Num determinado Período Do ano Este Advento Do Senhor Esta Realidade Da sua Vinda É observada E tocada De uma forma Especial É o tempo Do Advento Em que a igreja Se coloca A espera Do Senhor Comemorando A sua vinda No passado E preparando A sua vinda No futuro Ora Toda vinda Ou chegada De alguém Pede Uma espera Ela se caracteriza Por uma preparação A vinda do Senhor Acontece Sacramentalmente Na sonoridade Do Natal Do Senhor Ela supõe Uma espera Uma preparação Adequada É o tempo Do Advento O tempo Em que a igreja Repete Aquele refrão Que nós Já dissemos Anteriormente Vem Senhor Jesus Este tempo Que estamos Vivendo Nos recorda Um povo Que por séculos Aguardou E preparou A vinda Do Messias O Salvador É o povo De Israel Através Dos profetas Esse povo Foi preparado Para acolher Aquele Que fora Prometido Dentre Esses profetas Destaca-se De forma Especial O profeta Isaías Em cada Advento O novo Povo de Deus A igreja Une-se Ao povo Eleito Na expectativa Do Messias Como que Se identifica Com ele Pois é Na comemoração De sua Primeira Vinda Que se Realiza A vinda Atual Através Dos sacramentos E do dia a dia Da igreja Por isso O profeta Isaías É uma das Grandes figuras Que acompanham A igreja Ele Convoca O povo De Deus A colocar-se Em atitude De espera E de preparação Para a instauração Do reino Messiânico Um reino Messiânico Que já começou Com a encarnação Do verbo De Deus E foi proclamado Com a efusão Do Espírito Santo No Pentecostes Por outro lado Esse reino Ainda está Por realizar-se Plenamente A igreja Vive Esta tensão Do momento Presente E daquilo Que ainda Está por Acontecer O reino Messiânico Já está Presente Pela justificação Pela graça Que faz Os cristãos Santos Mas não Está presente Em sua Plenitude Nos corações Dos que Creem No Senhor Jesus É preciso Que ele Venha Para que Se instaure O reino De justiça E de paz De reconciliação Onde Todos Se acolhem Como irmãos Ainda Hoje É preciso Que um ramo Saia Do tronco De Jessé E uma flor Brote De suas raízes E apareça Cheio Do Espírito Do Senhor Sabemos Que o nosso Mundo Ainda está Longe Daquele reino Messiânico Descrito Por Isaías Naquela Linguagem Tão Bonita O lobo E o cordeiro Habitarão Juntos O leopardo Se deitará Ao lado Do cabrito O bezerro E o leãozinho Passarão Juntos E o menino Poderá Conduzi-los A vaca E o urso Comemoram Comerão Na mesma Pastagem E juntos Deitarão Seus filhotes O leão Comerá Palha Com o boi A criancinha De peito Brincará Com a cobra E a criança Por a mão Na cova Das serpentes Não haverá Mal Nem violência Em todo Meu santo monte Como a humanidade Ainda está Longe Desse ideal Descrito Pelo Profeta Isaías Um mundo Reconciliado E sonhamos Com ele Repleto De justiça De amor E de paz Onde esta Alegoria Do convívio Dos animais Se torna A realidade Entre os homens Se alguém Disser É impossível Os animais Viverem assim Nós podemos Responder Parece mais Impossível Os homens E as mulheres Viverem em paz E no entanto É a vontade De Deus Para todos nós Por isso Nós clamamos De novo Vem Senhor Jesus Neste tempo Especial Da graça Que é o Tempo Do advento Conversa Com meu povo Caríssimos Irmãos Caríssimas Irmãs É bom Conversar A respeito Das coisas Da nossa Vida De igreja Eu dizia A um grupo De pessoas Nesses dias Como é bom Quando todo mundo Tem a liberdade Para perguntar Para buscar As respostas A respeito Das coisas Por isso Que me agrada Quando recebo As perguntas E você pode mandar Por escrito Por e-mail Pode mandar A gravação Da sua pergunta Ou pode gravar Quando as nossas Equipes Visitam As paróquias Ou os eventos Da nossa Arquidiocese Hoje Começamos Com a pergunta De Marcélia Oliveira Eu escuto Muito Falarem Que todas As religiões Levam a Deus Isso é verdade? Se sim Por que Tantas brigas Religiosas No mundo? Uma das coisas Fundamentais Que a igreja Procura Defender É a liberdade De confiança De Profissão Profissão Da verdadeira fé E também A liberdade Que qualquer Pessoa Tem De professar A sua religião Sabemos Quantos Erros As pessoas Cometeram No correr Da história Quando quiseram Obrigar Quem quer Que seja A violar A sua Própria Consciência A igreja Tem uma clareza Muito grande A declaração Dominus E Essos Feita no tempo Do Papa João Paulo Segundo Diz assim Todos os meios De salvação Se encontram Na igreja Católica Nosso Senhor Criou A sua Igreja Só que O amor Dele Alcança Todas as Pessoas Por caminhos Que só Deus Conhece Aquelas Pessoas Que são retas Na sua Consciência Seguem Com clareza Esta consciência Na religião Que tem Não brincam Com a religião Não brincam Com a própria Consciência Nós temos A certeza De que Deus As alcança Onde elas Se encontram Com toda certeza Encontraremos Quando estivermos Diante do Senhor Pessoas Que explicitamente Nunca pronunciaram O nome de Jesus Como nós pronunciamos E como Reconhecemos Salvador Porque não Receberam O anúncio Então Deus Os salva Na consciência Que tem Nos valores Que procuraram Durante esta vida Aqui na Terra Quando Marcélia pergunta Por que tantas Brigas religiosas No mundo Eu posso Lhe garantir Marcélia Que Deus Não programou Essas brigas Religiosas Posso Lhe garantir Que a igreja Católica Não deseja Não instiga Não favorece Não estimula Qualquer briga Religiosa Entristece-me Às vezes Quando eu vejo Pessoas De grupos Religiosos Diversos Que se ocupam Demasiadamente Para falar mal Dos outros Para contrastar A profissão Religiosa Das outras Pessoas Eu não tenho Que ser Contra Ninguém Eu tenho Que ser A favor De Deus A favor Da dignidade Das pessoas Da liberdade De consciência E respeitar O caminho Que as outras Pessoas Fazem O que não Significa Que eu Venha a me omitir A oferecer O nome A mensagem De nosso Senhor Jesus Cristo Que acredito Ser O único Senhor E salvador Mas eu Tenho Clareza De que Deus Toca As pessoas Na situação Em que Elas Se encontram Por isso Certamente No céu Nós teremos Muitas Surpresas Célia Castro Lopes Na bíblia Todos bebem Do cálice Na ceia Mas na missa Só o padre Por que? A presença De Jesus Na Eucaristia É a presença Do ressuscitado Se eu Comungo Sobre a espécie Do vinho Consagrado Feito Sangue De Jesus Eu Comungo Cristo Inteiro Existem Pessoas Que não Podem Se alimentar De nada Que tenha Glúten Então Elas Vão Direto Ao altar E Comungam Só do cálice Do vinho Consagrado Acho que Célia deve ter percebido Quantas vezes Eu dou a comunhão Sobre as duas espécies Você há de convir Que não é prático Que todo aquele povão Que está na igreja Vá tomar Do cálice Mas existem Inclusive Algumas paróquias Entre nós Que fazem a comunhão Chama-se Intinção Molhando A óssea Consagrada No vinho Consagrado Como eu faço Nas santas missas Os acóltos Os ministros Que estão ali Perto de mim Normalmente Comungam assim A gente diz É a visibilidade Do sinal sacramental Que se torna Mais explícita Só que Eu não posso dizer Que a comunhão Com o pão Consagrado Parte de Jesus Ou a comunhão Com o vinho Consagrado Parte de Jesus Se eu comungo Sobre as duas espécies Comungo Jesus inteiro Se eu comungo Sobre uma das espécies É claro Que eu comungo Jesus inteiro Porque é Jesus Ressuscitado Não pode ser Fatiado Não pode ser Partido A presença do Cristo É uma presença Verdadeira Mas não é uma presença Físico-química É o Senhor Que ressuscitado Ele envolveu Toda a realidade E ele quis Por ser Deus Escolher Que na Eucaristia Pão e vinho Consagrado Se tornem Presença Sua Do seu amor E da sua salvação Ronaldo Serafim Filho Da paróquia Santa Maria Gorete Eu não entendo Por que a igreja diz Que não há vida Após a morte Nós rezamos Pelas almas Dos mesmos Acho que é bom A gente esclarecer Eu não sei Quando é que a igreja Diz que não existe Vida após a morte Eu até uso Uma expressão Muito simples Existe o lado De cá Existe o lado De lá Eu vou me apresentar Diante do Senhor E a carta aos hebreus No capítulo 9 Versículo 27 Ensina Que todo homem Morre uma só vez E logo em seguida Vem o juízo Logo depois Da minha morte Eu me apresentarei Diante do Senhor E nós chamamos De juízo particular Quando cada um de nós Se confronta Com o nosso Senhor Esta é a fé Da igreja Eu rezo pelos mortos Por quê? Porque eu sei Que a pessoa Passa após a morte Por aquela experiência Profunda de purificação Nós a chamamos Purgatório Então quando rezamos Pelas pessoas falecidas Nós pedimos Que ela seja Então plenamente Acolhida Junto do mistério De Deus Na vida Eterna Depois de ter passado Por essa purificação Pelas penas Pelas consequências Do seu pecado Portanto A vida após a morte Ela existe sim Mas não vamos confundir Não é uma reencarnação Nós acreditamos É a nossa fé Que diz assim Na ressurreição Não na reencarnação A vida após a morte É claro que ela existe E desde que Deus nos fez Esta realidade Que sou eu Que é Ronaldo Ou qualquer outra pessoa Esta realidade Nunca mais vai se apagar Maria Lúcia Alves Da paróquia de Santana Respeito a sua decisão Mas não entendo Por que mudar Nosso paroco Ele está trabalhando Muito bem Justamente por isso Padre Beltrão É um sacerdote Excelente E por isso Com a disponibilidade Que caracteriza A sua vida Ele esteve pronto A ir para outra atividade Quando alguns meses atrás O padre Ronaldo Da paróquia da Santíssima Trindade Me procurou E disse assim João Alberto Está na hora De eu mudar de paróquia Eu quero uma paróquia menor Porque eu tenho Muitos serviços Na arquidiocese E é verdade Que bela disposição Assim o padre Beltrão Estava disposto Assim o padre Zezinho Da Santa Rita Assim o padre André E daí por diante Porque são 35 Transferências Assim Todos os padres Eu já disse Nesse programa A grande alegria Quanto esses padres Testemunharam Para mim E também para o povo Das suas paróquias A disposição A prontidão Porque o padre Antes de ser Paroco de paróquia A, B ou C Ele é junto com o bispo Responsável Por toda a tarefa Da evangelização Então chegam padres novos Com nesse período São quatro ordenações sacerdotais Chegam padres novos Aqueles que eram Vigários paroquiais Se tornam parcos Temos por exemplo Padre Bruno Seck Que preciosidade Ele só fará 75 anos No final do ano que vem Mas agora No meio do ano Ele nos procurou E disse assim Não Alberto Eu quero entregar a paróquia Eu ficarei trabalhando No movimento Emaús Vou morar lá Estou construindo uma capela Lá no Benguí E eu quero que a paróquia Seja entregue a outro sacerdote Que beleza Que maturidade Desse sacerdote Chegando aos 75 Quando todos os padres Devem entregar As suas tarefas E ele se antecipou Ele quis fazer isso antes Que coisa linda Que maturidade Que vida Que testemunho Que ele oferece A toda a igreja E assim Ele vai continuar A trabalhar Como qualquer sacerdote Que não estiver Numa paróquia Mas Sempre terá trabalho Sempre poderá fazer Alguma coisa Pense por exemplo Nosso Dom Vicente Zico Ele completará 87 anos No mês de janeiro É A ser bispo emérito E nunca parou De trabalhar Ele me diz Sempre que tem Os bônus Do episcopado E não mais os ônus Quer dizer As tarefas exigentes Mas trabalha Prega a palavra de Deus Faz crismas Prega retiros Celebra as missas Por todas as partes Vejam que beleza A igreja é assim A gente não fica apegado A um trabalho ou outro E os nossos padres Estão dando testemunho De tamanha disponibilidade Penso por exemplo Os padres Que Padre Lineu Brigada Episcopal E paroco Lá da paróquia Santo Eduviges Quantos anos Trabalhando conosco E agora transferido Pela sua congregação Para outro lugar O padre Sadeque Paroco Nossa Senhora das Graças Salesiano Também Foi nos comunicado Que ele está transferido Imagine Esses sacerdotes Que fazem um bem Entre nós Estão disponíveis Para ir Para o outro lado Do mundo Se for necessário Para anunciar O evangelho Os nossos padres São todos assim Então é bom Maria Lúcia Que a gente aprenda Que o sacerdote Não vai ficar A vida inteira Num lugar Os próprios padres Sabem que Naturalmente A gente se desgasta Nós precisamos De outras atividades De outras presenças De outras atividades Para ajudar A vida da igreja Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém